O tombamento de um caminhão carregado com frango na manhã desta sexta-feira em Penápolis causou tumulto na rodovia C. Chateaubriand. Segundo o motorista, era por volta das oito horas quando o veículo tombou e em seguida, populares começaram a aglomerar na tentativa de pegar a carga. Foi necessário chamar apoio, reforço policial e no momento de maior exaltação da população foi necessário jogar uma bomba de uso de efeito moral para espantar a multidão. Algumas pessoas que fizeram viaturas de várias cidades da região vieram ajudar no controle da situação e agora por volta de meio-dia ainda seguem no local, várias viaturas preservando para evitar que novos ataques venham a acontecer até que chegue o veículo para fazer o transbordo da carga. Uma carreta de São José do Rio Preto está vindo ao local para fazer o transbordo. Segundo ainda a polícia, também um policial foi agredido. É possível ver o hematoma no rosto dele. Ele disse que foi empurrado na tentativa de populares a tentar pegar a carga. Lázaro Júnior para a folha da região. Lázaro Júnior